Hoje no Minecraft o Pedro estava em perigo, mas foi encontrado por dois seguranças particulares E eles acabaram derrotando a aranha e salvando o Pedro O que será que vai acontecer? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Ai cara, que droga, eu preciso achar alguma frutinha pra poder comer porque eu tô morrendo de fome Ai, isso aqui não tem nada pra cá, já faz dois dias que eu não como Pelo menos eu bebi água ontem, mas... Ai, tá muito complicado Meu Deus, é uma aranha, é uma aranha gigante Ai, ferrou, ai, ferrou, ai, droga, 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 preciso de socorro Alguém me ajuda, ai, essa aranha vai me devorar Droga, 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 droga Corre, 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 ela tem os dedão e ela parece ser... Calma, aranha, calma, aranha, calma, ai, droga, ai, ferrou, 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 só preciso achar uma... Ai, algum lugar, algum lugar, nossa, mas ela é gigante Ai, droga, 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 droga Será que tem alguém por aqui? Não tem ninguém Ai, que droga, essa aranha vai me devorar se eu não achar O problema é que eu só tenho um alicate pra cortar a fruta Eu não tenho mais nada A gente terá um, a gente terá um, vamos, vamos Tô chegando, zero, dois, é que difícil, me não para quieto Ai, por favor, me ajudem Prontinho Ai, boa, ai, nossa, são seguranças Caraca, uma barreira Galera, eu tô ficando dentro da barreira Nossa, que demais, que demais Zero, dois, zero, dois, tudo bem, zero, dois? Tá tudo certo, tudo certo Ai, tá melhor, garoto Ele não consegue entrar, relaxa, ele não consegue entrar Caraca, é uma aranha gigante, eu nunca tinha visto isso na minha vida Tudo bem, garoto? Tá, tá tudo bem, ela me deu uma picada, mas tá tranquilo, foi de raspão Tá tudo bem com o pacote? Tá tudo bem, eu vou levar o pacote pra longe, tá? Ah, como assim? Ai, cara, me so... Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Só me escuta, só me obedecer, tá, garoto? Tá, gente, zero, um, eu acho, não sei Tá bom Tá Boa É melhor você avisar, ela tá lá com a aranha Tá bom, peraí, cadê, cadê, cadê? Aqui, alô? Zero, dois, zero, dois Seguinte, o pacote tá perfeito Tá entregue, venha pra cá agora Rápido Vai acabar com esse bicho aí Ai, caraca Ah, gente, zero, dois Pera, eu vi nas suas costas Segurança? Nossa, vocês são seguranças profissionais e particulares Oh, peraí, deixa eu ligar pro zero, dois de novo Zero, dois Trás, zero, dois Oh, zero, dois, é difícil falar com ela a direção dela Ela vai perguntando vocês em cima do ponto, mas eu não tô te vendo Oh, zero, dois, não vem pra você, zero, dois Zero, dois, não olha e volta Aqui, ó, pula a nave, foi pra lugar Oh, zero, dois, vai atrás, zero, dois Pera, um ponto vermelho, estou indo, estou indo Exatamente, aí, zero, dois Se ela tava falando sozinha, quer dizer que ela acabou com a aranha? Ih, ela conseguiu Você acabou com a aranha, moça? Você é agente zero, dois E você é uma segurança também? Segurança particular Caraca, que demais Vocês são segurança Vocês são muito habilidosos e tudo mais Já vi vocês, né Sim, exatamente Entendeu? Nossa, que da hora Entendeu? Que louco, que louco Eita Nossa, você tem uma cicatriz no rosto, cara Isso é de uma missão só? É uma coisa bem longa, bem difícil Você também, você tem uma cicatriz na bochecha Essa dor é muito? Ah, o quê? Essa cicatriz na sua bochecha Tem alguma história pra contar? Ela dor muito? Bom Foi meio que eu levei um tiro de um certo parceiro Meio de equipe e tal Tá tudo certo Tá tudo certo Tá, mas tá meio longe das cidades Informações É que tipo assim Tá, vamos levar o garoto pra... Mas vocês me chamaram de pacote? Eu nem contratei vocês Eu não tenho nem dinheiro pra isso Por que você me salvou? Bom, eu vou levar você de volta Pra onde você tava Não Pode deixar É que eu não tenho casa Eu... Eu moro na rua Tá, mas eu levo você pro orfanato Ah, então É porque o orfanato tá cheio Eu... É que é meio perigo Você na própria minha floresta E sabe Pra ter esses bichos É que eu tava tentando achar fruta Olha que eu tenho anicato de comprar fruta Ah, tá Então a gente comprou um lanche pra você na cidade Vamos embora Eu levo você pro orfanato Calma, calma, gente Calma O quê? Então você tá sozinho? Ah, sim Eu não tenho papai nem mamãe Nem vendo Basta aquele cachorro que você queria adotar E adotei Agora você vai querer levar essa criança aí? É Não Já foi gato Foi cachorro Licença, eu vou falar um pouco Meu parceiro Vem cá, parceiro Não, já foi até hamster Não, foi um pouquinho da índia Vem cá, parceiro Foi até periquito Olha falando sem ser profissional Olha ele Olha a carinha dele Eles são segurança particular Isso é no meu sonho Segurança particular Olha a cara dele Tá bom Você venceu Você venceu Agora pronto Mais um pra cuidar Permissão pra falar sem ser profissional? Permissão Concedida É que você é uma gracinha Então Você é uma gracinha, sabe Aí eu e Bom E ele Távamos pensando e tal Se ele concordou no mesmo segundo Que viu você, sabe Que a gente podia ficar com você Pera Vocês vão me adotar? É Nem que nem adotar mais o que ela fez Com cachorro Com gato Com periquito Com um pouquinho da índia Mas você vai ser mais um dele Tá Eu aceito Eu aceito Eu também Eu tenho um sonho De me tornar agora Um segurança Pra te olhar igual vocês Vou ter que trocar essa roupa Ai que bonitinho Ah vocês por acaso Não teriam uma roupa de segurança Pra mim né Eu tenho É com ela Que? Ai A grafa tá apertada Óculos Ai eu colocaria bandana Bandana não Nossa Eu estou Segura o cabelo Coloca a frente Quando você cai Não faz nenhuma queda Não mexe o cabelo Eu quero que vocês falam De forma normal Formal Quer dizer Eu sou agente 03 Agora 03 Informações da área Onde você está E eu quero um ponto no ouvido Também pra poder falar Ele parece Intrigante Não é mesmo Ai cara Muito obrigado por ter me adotado Agora eu fui adotado Por seguranças particulares Aham Que que abre Era rapidinho Que eu já volto Ah Já volto Vamos lá Eita Fala no telefone Sim Aham Eita Tudo bem com você? Aham Eita Minha roupa Ok 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 Ah tá Conheço 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 Uh Esse é dos mundos Sim 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 Concordo Não não Agora não Não tá bom Tá bom Tá bom Tô indo Nenhum Nenhum momento Ok pode deixar Bom Então eu me desligo 01 Bora tem uma missão Missão? Fala Fala o que que é? Primeiro emprego Bom 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 O maior Cidade da cidade Pediu pra gente Segurança dele Ah Pera Esse é dos mundos A gente vai ter Segurança particular De um dos caras Mais ricos da cidade Sim 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 Esse aí contrata Toda semana Mas vambora Seguindo Let's go Vambora Ah tá bom Mas a cidade é pra lá Ah A cidade é pra lá A cidade é pra cá Ah pra lá Isso É Pera Uma das pessoas mais ricas Não é o cara Que você mudou esses dias Pra essa mansão gigante É uma das maiores Casas da cidade Então é essa daí Duritei Não posso fazer isso Mas Eu vou Estou em treinamento ainda Ah Bom É pra ir se acostumando Ah Entendi Entendi Esse aqui não posso usar Ó Entendi 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 Tá mas Eu não vou usar isso Eu vou Eu vou aprender com vocês Entendeu? Tá bom Vai ser legal Tá Caraca Eu nunca tive que treinar Alguém antes Isso vai ser bem legal Cadê o papai? É ele é sempre rápido Ah ele tá ali na frente Informações Ok Informações Ok 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 Valores Ah tá bom Muito obrigado Vale Foi o que? É dinheiro Só pra saber os valores mesmo Ah Entendi Ah é que a gente vai ser contratado Agora né Bom É essa casa aqui A maior casa da cidade Ele tá lá na frente É melhor a gente chamar É melhor a gente chamar É melhor você chamar ainda Porque ele contratou você Licença Licença Não chamei aqui Não entra não Não entra não Opa Licença Licença Por favor Dona da casa Pode aparecer aqui É Talvez ele não esteja escutando É bom Amoço Mamãe De onde gritas tanto Eu estou aqui Ah até que enfim Ah bonjour Boa tarde Bom Foi aqui que nos contratou Mr. Smith É Vem aqui moço Porque a gente não pode entrar ainda Aham Tudo bem É A gente tem permissão Como a gente precisa de permissão Pra entrar em lugares assim Então Foi você contratou Vocês são seguranças Que eu falei mais cedo 01, 012, 03 É 03 Eu sou novo Sim As informações que eu mandei No celular Eu também Bom, bom, bom Eu estou pedindo ajuda pra vocês Por causa que estou desconfiado De una cosa Una cosa? Una cosa? Sim, sim, sim Simplesmente Você é italiano mesmo? Italiano? Não, não, não Quem sabe de onde? Não te interessa François? Vamos continuar É mistura de François Com espanhol É de tudo Eu sou trilíngue Ah, entendi Entendi Tá, mas qual é a missão? É É o seguinte Tem uma pessoa Que está Vigiando Minha casa E qual o objetivo dessa pessoa? Sim, sim, sim Não, eu não sei Ele é meio esquisito Mas eu preciso que vocês Vigiem minha casa Ah, tudo bem Tudo bem Relaxa que Pode dizer 01, 02 São muito bons O 03 está treinamento Ainda mais Mas eu vou ficar bom Aham, aham Bom, é só isso Viu? Tá, então a gente pode acompanhar Muita coisa de trabalho Aham, podem ficar à vontade É casa de vocês Ai, que dá Ah, 02 O que? A gente vai lá da esquerda A gente olha para o resto e para a direita Ok? Missão sozinha para você por enquanto Tá, tudo bem Ah, gente Aham, aham, aham Que que é isso? Que que é isso? Aham, 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 aham Não Por favor Por favor Por favor Por favor Parece que eu precisei agir antes Eu te dou qualquer coisa Eu tenho dinheiro Eu tenho tudo Mas sim Calma, calma Calado, senão Vou dar uma facadinha em você Ai, meu Deus Calma, abaixa a faca Vamos conversar Eu quero todo o seu dinheiro Não, não, não Tudo que você quer Dinheiro? Eu já tenho dinheiro Mas roupe minha vida, por favor Calma, se empolpe minha vida Agente 03 Se você não me dá o dinheiro Eu não vou poupar a sua vida Tá, tá, tá Ele vai dar todinho Ele vai dar todinho Calma, calma Ele vai dar toda a transferência para você Só preciso que você me escute Abaixa a faca E aí a gente deve o seu dinheiro Você vai passar Isso E solta ele Cadê o moço? Não Mandei bem Muito obrigado Paradinho Garoto O que você pensa que está fazendo? Eu sou o agente 03 O segurança particular profissional 03 Está mais para 0,6 Porque você é só metade de um segurança Ele é nosso Ah, você não fala Não, repete Repete Ele é nosso filho Então ele é tão bom quanto nós É nosso, 03 Você é metade De um segurança Então é essa? Acabei com ele Mamma mia Acabaste mesmo com ele, garoto É, tá Muito maiado Mas muito bom Eu sou profissional Me gusta muito de ustedes Olha só Presta atenção Vocês serão uma segurança para sempre Principalmente você, carinha Será uma segurança pelo resto da vida Eu quero você aqui para sempre Olha só Comigo mesmo Comigo mesmo Quem é o 01 e o 02? Eu não sei Eu sou o 01, comandante Quem é o 02? Quem é o 01? Eu sou o 02 Ela é 02? Muito obrigado Você também é uma ótima segurança E você também é uma ótima segurança Vai ser contra o Nara para sempre Muito bem Muito thanks Não, eu vou falar de bufufa Quanto que a gente vai receber com medo? Ah, vocês não se preocupem com o dinheiro É, 500 mil para cada Tá tranquilo Nossa Vocês serão diretamente Meu segurança particular 600 mil, 600 mil para cada Não, 500 mil tá ótimo, né? Mamãe, já tá ótimo Geralmente, geralmente Segurança do povo ganha 10 mil Mamãe, a gente já ganhou A gente já ganhou a piscina Se calmar A gente já trabalhou pro prefeito Pro presidente, quer dizer Ah, é sério? É bom Não vem o caso Eu vou querer que vocês façam Segurança pra mim dentro do caro Dentro de casa E também no meu serviço Os meus secretos, ok? Ok, nós divide E faz tudo certinho pra você, tá bom? Aham Agora a gente tem que chamar a polícia Pra prender esse cara E mamãe, eu quero falar com você rapidinho Eu vou entrar na minha casa Tem muita reunião de negócios Mãe O meu pé tá doendo, mãe Acho que eu chutei muito forte Tá doendo? O que aconteceu? Eu não sou treinado nisso Eu não sou treinado nisso Eu preciso de alguma coisa Um remédio e uma palmada Ah, eu vi que você deu um chutão O papai tá falando A gente der um É, deve estar ligando pra polícia Ah, é verdade É, eu acho que eu vou ter que trazer Alguma coisa pra você Mamãe, a gente tem que falar de forma formal Ah, gente Zero e dois Eu estou bem Olha, zero e três Eu falei que não era pra você Tentar se esforçar demais Ah, mas eu salvei o nosso cliente Bom, isso é o mais imposante Mas você tem que ficar em repouso Que hoje o patrão pagou bem Eu tentei pegar seis cintos Eu vou falar com o patrão Enquanto vocês cuidam dele, beleza? Enquanto vocês prendem ele Eu vou falar com o patrão Tá bom, pode ir lá Eu sou muito bom Segurança particular É, quem imaginaria?